Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal Receita por Marebixara e hoje vou fazer, gente, um biscoitão que hoje tá um febrão, né? É o biscoitão montanha-russa. Eu já tenho aqui no canal, gente, que eu já fiz esse biscoito e eu, se não me engano, acho que tem um ano e pouco essa receita que eu fiz. Mas eu vou fazer de novo porque ainda tem muita gente que fala pra mim Ah, eu fiz, amou, que adorou. E tem algumas pessoas também que falam que não gostou, né? Você sabe como é que é. Nem toda opinião é igual. Mas eu vou fazer de novo, gente, porque hoje tá um febrão, né? Esse negócio aí de fazer montanha-russa. Eu vou fazer na mesma medida que eu fiz o outro meu, só que hoje eu vou colocar, ao invés de ser 100 gramas de parmesão ralado, eu vou colocar só 40 gramas porque é o que eu tenho. E eu vou fazer pra vocês verem que dá certo, tá bom? Então é só acompanhar o vídeo. Assista o vídeo até o final antes de vocês irem lá pegar a receita pra fazer. Eu tenho 250 gramas de polvilho azedo. Pode ser polvilho doce também, tá? Só que fica um pouco mais doce, né? Mas pode ser também, tá? O polvilho que você tiver em casa. E às vezes dá uma diferença, gente, que tem polvilho que é mais granulado, tem uns que não é tanto, né? Tem uns que é mais fino. No caso, esse meu aqui é mais fino. Então, pra pessoa que tá acostumada a mexer na cozinha, ela já sabe, né? Que o polvilho é diferente, né? Ó, então aqui eu vou colocar 100 ml de leite frio, tá? Mistura aqui. Ali foi 250 gramas de polvilho azedo, meia colher de sopa de sal, 100 ml de leite frio. Agora aqui eu tenho a água quente, 100 ml também, e 100 ml de óleo quente. Aí eu mexo aqui. Pode ficar a massa mais, mais, mais durinha? Pode, acontece. Aí o que que acontece? Quando, né, acontecer isso? Vocês colocam um pouco mais de água, né? No caso aqui a minha se ficar mais, mais dura, eu vou colocar aqui mais água. O arbolete, né, gente? Vocês vão ver, né? Isso vai depender muito do polvilho, como eu falei, né? Tá vendo a outra receita que eu fiz? 100 ml de tudo que eu pus dos líquidos, a outra minha massa, ela já ficou mais mole, tá vendo? Essa daqui já não ficou tão mole, óleo, né? Aí o que que eu faço? Coloco mais leite ou mais água. Tá vendo, ó? E se deixar assim, ele vai ficar bem durinho, né? Nossa, a nossa montanha russa, tá vendo? E às vezes também a pessoa não tem muita experiência, né, de resolver a situação na hora. e acaba que não dá certo, mas aqui não tem segredo, gente, ó, que pode vir aqui, ó, com a água da torneira mesmo, ó. Deixa eu metir aqui certinho, vou metir aqui, porque esse aqui tá muito apagado, as lequinhas, 50 ml de água. Os mais, e quem e quem for fazer agora, gente, se acontecer isso, faz isso, tá bom? O importante é que a massa tem que ficar bem molinha, tá? misturei bem, ó, a massa tem que ficar assim. agora, eu venho aqui, ó, com o ovo, tá? Vou tirar aqui. Vou mexer com o fuê, porque ficou meio inteirinho ali, com o ovo. Não sei nem onde anda meu fuê, vou mexer aqui com gato, ó. Viu como é fácil, gente? Ó, é muito fácil, não tem nada difícil, tá bom? Não tem segredo nenhum. Os macetinhos, tá? Nesse negócio de, né, deixar a massa mais líquida. Agora aqui, ó, eu tenho um tabuleiro, acabei de assar um biscoito ali, e na mesma assadeira, eu vou colocar aqui, ó, sem untar mesmo. coloquei aqui, né, e aí eu venho aqui, ó, com 40 gramas, né, de carmesão ralado, coloca aqui. É aquele de pacotinho que a gente compra, tá vendo? Aqui tem 40 gramas. Se quiser colocar moçarela, pode colocar, tá? Dá certo também. Só que a cor fica diferente, né? Ele dá outro sabor, mas dá certo também. agora, gente, é forno. O forno tem que estar bem quente. Vou colocar no forno a 200 graus, tá? e depois eu vou ver se eu se vai precisar de abaixar a temperatura do forno, mas aí qualquer coisa eu falo pra vocês, tá? Gente, olha que lindo! Nossa montanha-russa ficou pronta. Agora eu vou passar um cafezinho aqui, né, gente? Que merece um cafezinho, né? O mineiro é assim, né? Falou que tem polvilho no meio, tem que ter café. Bora lá tomar esse cafezinho. Ó, gente, então eu pus no 200 graus até ele começar a formar uns picos assim. Quando faltou uns 15 minutinhos pra ele ficar pronto, eu coloquei nos 180 graus, tá? Que aí deu o tempo dele cozinhar e tudo mais. Com o mas depende de cada forno, né, gente? E com a mozzarela, ele fica mais, né, chapiscado, mais manchadinho. Com o queijo parmesão, ele não fica tanto, tá? mais, né, aí você escolhe se quer com o parmesão ou mozzarela, tá bom? Se for o caro de mozzarela, põe o que o seu coração pedir, 100 gramas, 50 gramas, né? Agora, vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem essa delícia maravilhosa. Ele fica crocante por fora, mas assim por vir. Gente, agora vocês querem saber? Eu gosto mais do meu, desses dois do meu canal. Eu já fiz aqui em casa com mozzarela, mas eu gosto mais com parmesão. Hum, fica mais sequinho. E o cafezinho tá docinho. Hoje eu coloquei açúcar. Assista o vídeo até o final, separa todos os ingredientes, vai fazendo do jeitinho que eu te ensinei. Não tem erro, tá bom, gente? E eu espero você no meu próximo vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Deixe aquele like pra essa receita. Compartilhe pra poder ajudar com o meu canal. E eu encontro você no meu próximo vídeo. Obrigada por você assistir e até o próximo! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.